Maracuzã, edição da terra, nova música, e a vibra, e o chão, o melhor que vem do mundo, e o até sujeito. Deixa o gasto, 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 deixa o gasto. Deixa o gasto, 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 deixa o gast Além do mar, no mar! O jovem aderaçou a porte racional e praoorou su��ora. Provelo no ㅋㅋㅋ O jovem aderaçou. O jovem aderaçou o pessoal. O jovem aderaçou o pessoal. O jovem aderaçou a力 awesomeångualk!! O jovem aderaçou na área... Tomou, Tomou, Tomou por não viver do Euro Junmo, tu não, faz tudo que ele não bateu Junmo, tu não, conta de ver quem é do mar Junmo, tu não, eu acho, eu acho É, estávias, 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 estávias É, estávias, estávias, estávias Valdir demais, joias de gloria Valdir demais, é, estávias, estávias É, estávias, estávias, estávias Música Música